De todos os Omnitrix AU, o Shaqetrix é o Omnitrix mais peculiar de todos. E eu nem preciso falar isso, por vários motivos ele é peculiar. Mas depois de eu conhecer a garota Shaqetrix, eu tive uma baita ideia. Eu estava analisando o Shaqetrix e eu vi que ele é um dos Omnitrix mais poderosos de todos. Você consegue usar a estratégia de usar mais de um Omnitrix ao mesmo tempo. Então eu tive a brilhante ideia, galera. Será que eu consigo fazer um exército de Shaqetrix? Bom, eu não sei, mas é o que veremos. Sejam todos mais do que bem-vindos a mais um dia no nosso servidor de Ben 10. E podemos dizer que o trabalho hoje vai ser um longo trabalho e um difícil trabalho. Até porque aqui nessa addon de Ben 10 existe dois Shaqetrix, que no caso é o Shaqetrix normal. E uma fusão do Shaqetrix com o Omnitrix, que é uma fusão totalmente proibida. E o meu objetivo é simplesmente conseguir fazer esses dois Shaqetrix em apenas um dia. Até porque algo maior está por vir. E quando eu falo de algo maior, estou falando nada mais, nada menos do que o seu like. Sim, galera, deixa o like que ajuda muito a recomendação do canal. Porque o YouTube tem o entendimento que o vídeo é bom e ele vai recomendar pra mais pessoas. E se não for inscrito, inscreva-se no canal e ativa o sininho, porque eu posto dois vídeos por dia. E desse jeito você não perde nenhum. Primeiro eu tenho que fazer dois Shaqetrix, que se usa dois Omnitrix prototipos, maçã dourada e pó de redstone. Só que aí que está o problema, galera. Se eu vir aqui no meu baú, eu não sei se eu vou ter todos os itens, né? Até pegando aqui no baú de minério, eu tenho o ouro e as esmeraldas necessárias. Mas eu não tenho a redstone. Porém, eu não vou ser bobo e eu já vou preparar aqui dois relógios normais. Vou me transformar em dois Omnitrix prototipos, que vai ser o que eu vou precisar. Na real, eu vou precisar até de mais, só que eu não consigo fazer mais. Então tá ótimo esse daqui. E vou usar aqui o meu Super Omnitrix, galera. Pra eu tentar pegar um pouco de maçã, né? E como eu poderia pegar essas maçãs? Vindo aqui nessa floresta, me transformando. Sim, galera, no Armatu. O famoso terremoto. Por quê? Porque o Armatu, galera, dando apenas um tapa, ele consegue quebrar todos, assim, os blocos. Só com um tapa. Então, eu vou quebrar aqui algumas árvores. E vou esperar essas árvores dropar maçã, né? Porque é assim, se eu não me engano, é a forma mais fácil de eu conseguir pegar maçã. Tudo bem que não é tão fácil assim pegar maçã, mas eu acho que assim vai ser fácil. É porque eu não tenho nenhuma maçã aqui no meu inventário. Mas eu acho que fazendo esse processo aqui, galera, logo, logo vai começar a cair maçã dessas árvores, tá? Pelo meus anos de Minecraft, eu tenho quase certeza que logo, logo cai. Ó, galera, acabou de cair uma maçã aqui. Boa! E agora eu preciso encontrar outra maçã. Eu não sei se quebrando, assim, as árvores, a maçã vem mais fácil, galera. Mas eu acho que se deixar, elas é mais fácil de spawnar do que quebrando, sendo bem sincero. Bom, eu preciso pegar só mais uma maçã, então eu acho que não vai ser uma missão tão difícil, não. Ai, que susto! Nossa, galera! Nossa! Nossa, alguns aliens do Shacketrix tá me seguindo por algum motivo, velho. Eu acho que a garota Shacketrix mandou. Eles me seguindo. Achei, galera. Achei mais uma maçã. Perfeito. Agora eu tenho todas as maçãs. E agora só me resta eu conseguir pegar as redstone. Galera, bem aqui na frente tem um acampamento de humanos. Esses humanos, eu não sei se eles são do bem ou são do mal. Mas a partir do momento que eu pisar ali embaixo, todos vão me atacar. Então eu vou ter que virar um alien bem resistente pra aguentar isso. E falando em resistência, nada supera o bala de canhão. Ainda mais se eu usar a forma suprema dele e me transformar em bola. Bom, galera, normalmente esses bichos aqui, eles são bem fortes e bem ágeis e hábios. Eu vou tentar vir aqui sem fazer eles me atacar. Talvez assim eles não me ataquem. Ou eles dropam a maçã. Me ataca, né? Me ataca, né, galera? Eu acho que eu vou ter que pegar um alien resistente a fogo. Tipo fogo fato supremo. Aê! Desse jeito aqui eu sou imune a fogo, galera. Nossa, eles estão todos me atacando, cara. Eu não quero derrotar eles, galera. Por que eu não quero derrotar eles? Porque eles sempre vão encher os baús se eu não derrotar eles. Agora, se eu derrotar esses bichos aqui, não vai ter ninguém pra encher os baús. E os baús desses caras normalmente são muito bons, mano. Mas pelo que eu tô vendo aqui hoje, não tá bom não, véi. Tem muita, tipo, esmeralda, mas não tem a redstone que é o que eu quero. Eita, será, galera? Será? Ah, eu não tô vendo isso. Tá ruim, tá ruim. Opa, vambora, 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 vambora. Não quero arrumar mais um crenca com esses caras. E olha a mira deles, mano. Olha a mira deles. Olha onde eles estão me acertando, ó. Olha a mira, os caras não erram um tiro, rapaziada, um tiro. Oh, mas peraí. Aqui tem dragão. Ó, vai nascer o dragão, vai nascer. Nasceu, nasceu o dragão. Ultra Supremo. E já era, vamos derrotar esse dragão e aproveitar que eu não pego fogo. Que aqui com certeza eu vou estar conseguindo... Já era, aqui com certeza eu vou estar conseguindo redstone, galera. Vamos lá. Nossa, mentira. Não é possível que não vai vir redstone, galera. Não, não, não é possível. Ah, tá. Se não vem redstone, eu ia ficar muito triste. Mas muito triste mesmo. Mas eu preciso pegar mais redstone, tá? Não é todos os baús que tem redstone, galera. Eu tô vendo isso. É, esse também não tem redstone. Não tem redstone, sério? Eu tenho 14 redstone só, galera? Ah, mano, acho que 14... Ah, não. Tinha mais aqui, 16. Cara, eu não sei se 16 redstone é o suficiente pra eu estar fazendo dois Shaquetrix, não. Eu preciso conferir isso. Vamos ver aqui se eu consigo fazer, galera. Pra fazer o Shaquetrix, eu vou ter que fazer duas maçãs douradas. Que eu já tenho aqui. Perfeito. E agora eu deixo a maçã dourada aqui. O Omnitrix aqui. Será que dá pra colocar dois? Não, não dá. E a redstone assim. Ó, eu fiz um Shaquetrix. E agora eu vou fazer o segundo Shaquetrix. Perfeito. E agora que eu tenho aqui o Shaquetrix, galera, eu consigo invocar todos os aliens. Que é a Quatro Braços, a Chama, a XLR8, a Fantasmática, que, pô, é muito bonita. A Diamanta. Temos também a Ultra T, a Besta e a Insectoide. Eu consigo chamar todas essas garotas aqui pra me ajudar na jornada. Até porque eu não sei se vocês sabem disso, mas eu já fiz o Shaquetrix. Só que esse Shaquetrix que eu fiz, eu tive que dar de presente pra uma pessoa, tá, galera? Sim, eu dei esse Shaquetrix pra garota Shaquetrix. Bom, agora um Shaquetrix eu tenho. Só me resta fazer esse Shaquetrix aqui, que é aonde vai ser difícil as coisas. Por quê, galera? Porque eu preciso fazer um Carnitrix, mano. E fazer o Carnitrix não é nada fácil. Eu vou precisar de Obsidian, um Omnitrix Prototipo e também Estrela do Nether. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser o Omnitrix Prototipo, tá? Porque eu não sou bobo. Fiz ele aqui. E agora eu vou atrás das Obsidian, galera. Bom, deixa eu ver se nesse Omnitrix aqui eu tenho o Fantasmático. Bom, se eu não tenho o Fantasmático aqui, nesse daqui eu tenho o Fantasmático. Aí, me transformei no Fantasmático. Vou ficar intangível por 10 segundos. E nesses 10 segundos eu tenho que achar muita Red Story. Não, 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 sobe, 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 porque eu só tenho 10 segundos. Só tenho 10 segundos. Nossa, deu tempo bem em cima da hora, galera. Mano, eu ia fazer uma burrice, mas eu não vou fazer essa burrice antes. Eu não vou cometer essa burrice, não. Antes de tudo eu vou fazer aqui um balde e vou colocar água nesse balde aqui. Agora sim eu posso me transformar aqui no Fantasmático. Vamos lá, rapaziada. Eu tenho 10 segundos pra chegar naquela lava. 10 segundos. Eu acho que vai dar certo. Ah, já deu certo, galera. Já deu certo, já deu certo. Aí, consegui chegar aqui. E o que eu vou fazer, rapaziada? Eu vou, mano, colocar água. Sim, vou colocar água aqui em cima. Aí essa água vai tudo virar Obsidian. Olha lá, tá virando Obsidian. Vou colocar água aqui também. E agora que virou Obsidian, o que eu vou fazer? Vou me transformar no Armatu. E se liga no eu pegando essas Obsidian, galera. Mano, olha que absurdo. Olha que absurdo, galera. Pegar a Obsidian com a Armatu. Já era. Temos as Obsidian também. E agora o único item que tá faltando é o mais difícil. Que no caso é a Estrela do Nether. Pra eu conseguir a Estrela do Nether, galera, eu tenho que derrotar o Wither. Vocês sabem a dificuldade disso? Bom, eu sei. Mas eu acho que pro Ben 10 não vai ser difícil não, tá? Até porque eu já vou entrar aqui no Nether transformado no Gosma. Que tem uma regeneração bem absurda. Porque eu sabia que ia entrar tomando dano, galera. Eu sabia que ia entrar aqui tomando dano. Mas não tem problema não. Agora eu vou ter que me destransformar do Gosma muito rápido. Vira aqui o Arraia Jato. E beleza, galera. Agora eu preciso encontrar um Mutante Esqueleto. E ele nasce bem aqui, ó. Nossa, que sorte, mano. Que já tava bem aqui na frente. Tá, eu preciso encontrar um Mutante Esqueleto. Encontrei? Será? Não, só Esqueleto normal. Preciso encontrar um Mutante. Será que o Mutante Esqueleto não tá nascendo, galera? Aqui já foi um derrotado. Bom, em algum momento vai nascer o Mutante Esqueleto. Eu só espero que não demore. Porque eu preciso derrotar ele. Achei. Achei um bem ali na frente. Demorou, vamos destransformar aqui. Calma, calma, calma. Pra lutar contra aquele Mutante eu vou virar o Diamante. Demorou. Esse Diamante aqui é bem forte, galera. Porque ele tem a absorção do Cromático. E tem logo dois! Oh, coisa boa, viu? Coisa boa, minha tropa. Não derrotar esses bichos aqui que eles vão dropar logo a cabeça pra mim. Eu só não posso cair aqui, galera. Não posso cair aqui. Oh, o Diamante não voa, né? Tristeza, vou pegar bloco. É, eu poderia sair colocando bloco de Diamante, mas eu não vou... Você vai ficar fazendo isso mesmo comigo? Eu vou tentar mais uma vez. Mas se você fazer isso comigo, eu vou ter que apelar. Ah, só pensei, só. Só pensei. É, ele me derrubou, galera. Ele me derrubou. Tá, vamos parar de enrolar e vamos subir aqui com o Diamante. Nossa, eles já estão explodindo tudo, galera. E com o Diamante aqui... Nossa, já era. Beleza, derrubei mais uma vez. Nossa, caraca, tá muito difícil lutar contra eles. Nossa, eles estão explodindo tudo aqui, rapaziada. Eu acho que eu vou trocar de Alien, mano. Eu vou trocar de Alien. Vou virar algum Supremo. Tá, limpa aqui o meu inventário. Mano, eu vou pegar um Supremo que voa. É com o Eco! É com o Supremo! Marcha, galera. Galera, eu tenho o Supremo mais forte aqui na minha mão. Não sei porque eu tava perdendo tempo lutando com o Diamante. Ó, vou derrotar eles rapidinho aqui, galera. Derrotei um. Boa. Já vamos pegar aqui... Ai, o XP. Vamos subir. Eu não quero XP, né? Eu quero a cabeça deles, mano. É que ele fica dropando essa cabeça aí que ele tá cuspindo. Vamos derrotar o outro aqui rapidão. Com o Eco Eco na mão, galera. O Eco Eco vai derrotar ele na mão, mano. O Eco Eco é absurdo que ele derrota ele na mão. Deixa eu chegar perto aí, fio. Já era derrotado, galera. Peguei tudo. Beleza, galera. Eu consegui pegar aqui oito crânios de esqueleto derrotando esses dois mutantes. Por isso que a minha ideia era derrotar eles. Eu já vou aproveitar que eu tô aqui no Nerd com o Eco Eco. Cara, eu não sei se eu vou conseguir derrotar o Wither muito rápido com o Eco Eco. Mas vai ser meu foco. Aqui perto não tem... Ah, encontrei isso daqui que eu tava procurando, rapaziada. Era isso daqui que eu estava procurando. Porque o que eu vou fazer agora? Eu vou aproveitar e eu vou fazer outra espada de ferro, né? Aproveitar que eu tenho aqui ferro. Fazer mais duas espadas de ferro. Vou virar aqui o Eco Eco Ultra Supremo. Ele é mais forte. E já vou invocar o Wither, galera. Vou invocar o Wither aqui no Nether mesmo. Porque é o bom que ele não vai quebrar lá. Nossa, olha o que eu fiz. Meu Deus do céu. Mas o bom que fazendo isso daqui, galera, eu sei que ele não vai quebrar a minha vila. Então, oxi. Tá errado? Será que eu fiz errado, galera? Areia da Almas. Ó. Oxi. O Wither não tá vindo. Eu vou tentar invocar em outro lugar, então. Ah, veio sim. Meu Deus do céu. Era só bug. Tá, Wither. Espero que ele não voa pra longe. Espero que ele não voa pra longe. Ah, ele vai ficar ali na lava, né? Putz, galera. Eu não queria que ele ficasse na lava e depois pra eu pegar essa estrela do Nether vai ser muito difícil. Mas olha o dano que eu dou no Wither, mano. Esse dano que eu dou aqui no Wither é absurdo, galera. Só não tô enxergando nada. Talvez seria mais inteligente eu lutar com ele utilizando o Friagem, né? Cadê ele? Achei. Saiu da lava, né? Saiu da lava, né, cretino? Saiu da lava, seu cretino. Vem cá, fio. Toma, toma, toma. Nossa, olha o dano, olha o dano, olha o dano. Ele vai começar a invocar um monte de bicho aqui, ó. Ele invocou um monte de mutante, galera. Tá invocando um monte de mutante. Ele já tá em choque, ele tá em choque. Se invocou um mutante, tá em choque. Olha ele fugindo, tá em choque. Sou o Eco Eco Ultra Supremo, moleque. Toma, toma. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ih, já era, galera. Derrotei o Wither, deixa eu sair daqui. Ih, mano, eu vou aproveitar, calma. Eu vou aproveitar que eu derrotei o Wither e eu vou tentar pegar o XP dele com o outro Omnitrix já. Vamos lá, eu não quero pegar todo o XP, só quero pegar a Estrela do Nether. Peguei a Estrela do Nether, deixa o XP aí. Vocês vão ver a minha estratégia em ação, galera. Vocês vão ver a minha estratégia em ação. Me destransformo. Cadê a Estrela? Não, eu vou ter que voltar lá e pegar a Estrela. Vai, galera. Vamos lá, de friagem rapidão. Eu só quero só a Estrela, eu não quero o XP. Cadê a Estrela? Aqui, tá, a Estrela tá aqui. Beleza, sobe, 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 sobe. Vai ser agora, rapaziada. Coloco aqui, Carnitrix feito. E pra fazer a fusão, ficou voltando só a Redstone. Eu queria pegar o XP. Ah, agora eu fiquei triste. Agora eu fiquei triste. Nossa, agora eu tô totalmente na bad, galera. Eu achei que eu já ia conseguir fazer a fusão. Acho que eu nunca me iludi tanto assim, nunca. Mas já diria o ditado, quem tem amigos, tem tudo. Ali na frente tem o meu amigo Hidro, galera. É com ele que eu vou falar. Mãos para o alto. Mentira, eu não vou te roubar, não. Oxe, tá doido? E aí, Hidro, quanto tempo, cara? Ué, pode entrar, a casa é sua. Opa, não fala isso. Ah, já que a casa é minha, né? Será que eu consigo deixar a Redstone? Não, 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 não desse jeito. Sai fora. Entendi, é que eu quero Redstone, mano. Eu compro de você se você precisar ou sei lá. Pô, precisa não, pô. Relaxa, eu tenho aqui. Eu usei ainda agora, ó. Quantas você quer? Mano, eu precisava de oito. Pô, mano, mas aí você leva minhas Redstone e tudo também. Então eu vou te devolver uma. Foi oito aí? Foi, te devolvi uma. Ah, tá, obrigado então. É nóis, meu rei. Agora que ele me deu isso daqui, galera, eu consigo fazer outro Shacketrix. Calma aí. Eu tenho dois. Ah, tá. Eu achei que ia perder um Shacketrix, galera. Que medo, eu tenho dois. Perfeito. Agora, mano, se liga, rapaziada. Se liga não, né? Porque eu não posso invocar Alien. Porque esse Omnitrix é novo, galera. E eu não tenho XP. E cada Alien é um XP. Então o que eu vou fazer? Hum, vamos pensar, Giovanni. Vamos pensar. Ah, eu tive uma ideia. A minha ideia vai ser pegar esse Omnitrix aqui, que eu já tenho todo ele liberado. Eu vou virar aqui o Arraia Jato. Vamos lá. Agora eu vou ter que ser ligeiro, rapaziada. Como assim, ligeiro? Eu tenho que achar o lugar que eu derrotei o Eater. Que talvez eu possa ter um pouquinho de sorte do XP ainda estar lá, galera. Lembra que eu estava guardando um pouco de XP? Então, era para essa ocasião. Mas cadê? Ah, é por aqui. Será que o XP vai estar aqui, galera? Será que o XP vai estar aqui? Se eu não me engano, tinha sido aqui que eu lutei contra o Eater? Foi aqui perto, galera. Foi aqui perto. Mas eu acho que não vai ter mais XP, não. Ah, agora eu estou triste. Ou será que vai? Um bicho está aqui, né? Ó, um dos bichos que o Eater chamou está aqui. Está ali o XP. Está ali o XP. Tá, eu vou ter que ser muito ligeiro, galera. Eu vou ter que ser muito ligeiro. Mas tipo, o ligeiro ao extremo. Como assim o ligeiro ao extremo? Vamos pegar esse Omnitrix aqui rapidão. Calma, sai de lá. Sai, 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 sai. Sai dali, sai dali, sai dali. Vem para cá. Vamos. Beleza. Equipa aqui. Vamos lá, vamos lá. Eu não posso tomar um tapa daqueles bichos, mano. Eu não posso tomar um tapa, galera. Pega o XP. Um XP. Dois XP. Não, não, não foi dois. Desce mais um. Agora vai dois. Não veio dois ainda. Não veio dois. Tá, tá. Não veio dois, mas pelo menos eu vou invocar meu primeiro alien. Que no caso é esse quatro braços aqui, que é muito bizarro. Tá, já que eu não posso transformar nos outros. Vamos estar fazendo isso por enquanto, só para liberar meu inventário. Eita, vamos lá. Hernão Mossaro. Demorou. Vamos lá, Hernão Mossaro e quatro braços lutando junto. Hernão Mossaro e quatro braços lutando junto. Será que eu tenho aqui uma espada? Tenho. Beleza, que eu quero ganhar mais XP, moleque. Desse jeito eu vou ganhar XP com os dois Omnitrix, galera. Porque a quatro braços está aqui invocada. Vamos lá, eu não vou nem usar o Supremo para você, Fiote. Eu não vou nem usar o Supremo aqui para você. Vai lá, quatro braços. Derrota ele. Eu confio. Ele derrotou a quatro braços. Tá, pode. Eu não vou pegar o XP. Agora, galera, eu pego o XP com esse Omnitrix aqui. Será que eu vou ter liberado? Liberei todos, liberei todos, liberei todos. Eu tenho quase certeza. Deixa eu ver. Ai, calma aí. É, galera, o bicho me pegou antes. Isso pode acontecer também. Mas fazendo essa estratégia aqui, galera, eu consegui liberar todos os aliens do Carnishaketrix. No caso, eu tenho essa fusão aqui de quatro braços do Carnitrix e do Sharketrix normal. Por isso que ela tem oito braços. É uma fusão, né? Temos a Shaman também. Que, olha isso, ela é muito linda, né, mano? Linda e bizarra ao mesmo tempo. Temos a XLR8. Que, coitada, mano. Olha isso. E temos também a Fantasmática. Que é muito feia, né? Porque é do Carnitrix. Temos aqui a Diamanta. Que, meu Deus do céu, olha essa Diamanta aqui. Ela tá doida até. Temos a Insectoid. Olha aí. Ou todos os aliens ficam muito mais feios, né, galera? A besta. Olha lá, a besta. E temos aqui a outra Insectoid. São duas Insectoid? Eu falei errado, né? Eu falei errado. Era o Tratê, né, galera? O Tratê. Bom, temos esse Carnishaketrix aqui. Mas assim, galera. Se eu pegar agora o outro Carnitrix... Olha o que eu consigo tá fazendo aqui, galera. Eu tô usando dois Omnitrix ao mesmo tempo. E olha o baita exército que eu fiz, mano. Olha isso. É um baita exército. E agora, pegando esse Omnitrix aqui, eu posso tá usando um baita alien forte. Tipo eco-eco-supremo. Sim, eu fiz todos os Shacketrix, galera. Pra tá invocando ao total de 18 meninas e usar ainda um alien supremo. Ou até mesmo um alien ultra-supremo. Cara, eu arrisco a dizer que desse jeito eu tô muito forte, velho. Tipo, muito forte. Que loucura é essa que tá acontecendo aqui? Crazy! O quê, mano? Falta só uma coisa pra eu fazer meu Omnitrix. Calma aí, deixa eu tirar as meninas daqui. Pronto, elas voltaram. O que que falta? Adivinha o que é? Headstone? Sim, você levou minhas últimas headstones! Eu tenho só uma, mano. Ah, você tá me zoando. Eu não tô. Você não tem no seu baú aí, não? Não, cara. Eu te dei tudo que eu tinha. Nossa. Eu tenho ouro, serve? Crazy, isso daqui é uma headstone. Certo. Isso parece com ouro? Mano, você quer que eu vá atrás de headstone pra você, então? Peraí, eu... Eu... Eu tenho headstone aqui comigo. Foi mal, eu não tinha percebido. Ah, mano. Por que você faz isso, cara? É nóis. Por quê, mano? Demorou ainda. Demorou. Mano, esse cara é muito esquisito, galera. Por isso que eu não conto segredos pra ele. Mas eu fiz um exército. Eu quero ver... Eu quero ver a reação dele lutar contra esse exército, mano. Eu quero ver a reação dele. Cara, você tá me observando de longe? Cara, que eu gosto de ver quando um vizinho dá xilique. Como assim xilique? O que que você tava ouvindo? Só ouvindo gritando. Eu quero minha recompensa. Ah, isso você ouve, né? Quando eu falo, tô precisando de headstone. Aí ninguém ouve. Eu que te entreguei a headstone, mano? Mentira. Tá vendo como você é? Demorou, mano. Cara, mas olha esse Omnitrix que da hora que eu tô usando. Caraca, mano. Esse daí é monstro, hein? Esse daqui é brabão, cara. Eu tô curtindo ele demais. Ainda tem uns aliens dele que eu ainda não vi. Mano. Você voltou usar o Super Omnitrix mesmo? Como assim? Ué, você tá usando o Super Omnitrix. Ah, olha aqui, ó. Toma. O que que você acha que acontece quando junta um Carnitrix e um Shaqetrix? É, o Shaqetrix é aquele lá que você tava spawnando o Zag, né? Acontece isso. E o Carnitrix é o... O que é isso aqui? É o Carni Shaqetrix. Meu Deus, que bizarro. Gostou da oito braços? Oito? Meu Deus, eu não tinha visto que ela tinha oito braços. Só que eu tenho medo desse daqui, ó. Dessa daqui. Que isso? Ah, não, cara. Que coisa feia, crazy. Você não gostou das minhas amigas? Cara, eu não quero você fazendo esse tipo de experimento na porta da minha casa, não. Por quê? É só umas amigas aqui, ó. Posso vir aqui, ó. Ah, não, 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 não. Não bota dentro da minha casa, não. Eu vou... Ah, não. Peguei, mandou me atacar. Ah, ah, ah. Muito engraçado, crazy. Mano, você me atacou. Quero ver se você vai falar a mesma coisa pro Grava-Atac Supremo. Ah, já que você vai usar Supremo, posso fazer uma coisa? É uma estratégia que foi o que eu... Lembra que eu tinha falado? Uma estratégia que eu nem lembro a palavra? É, sim. Uma estratégia de mestre. Um tipo de mestre. Se liga, não me ataca. Calma. Eu não vou atacar, não. Você tá vendo, né? Cara, que fantasmático feio. Para de falar assim da mesma garotas. Agora, calma. Ih, você tem um gosto estranho, hein? Ó. Duas garotas. É. Cara, você tá usando dois ao mesmo tempo? Agora, calma aí. E toma. Yes. Você spawnou dois de coisa de alien e ainda se transformou num eco eco supremo. Então, eu descobri que com o Shark Tricks você pode usar quantos Omnitrix você quiser, cara. Que irado. Ah, velho. Mas eu ainda tenho coisa aqui que eu não testei. Deixa eu ver se tem alguma coisa irada aqui que vai te deixar de boca aberta. Ah, eu acho que eu achei uma coisa aqui. Você tá pronto, Crazy? Eu tô com medo, mas beleza. Tô. Então, prepare-se. Pra raça absoluta. Nossa, você tá explodindo a vila. Você tá explodindo a vila. Eu sabia. Explodiu? Eu sabia. Eu sabia. Ô, cara. Esse é o poder que pera a onipotência. Nossa, mas, ô. Esse daí é um alien X diferente, cara. Me explica aí sobre esse alien X aí, por favor. Ô, você tá me atacando mesmo? Eu tô atacando. Olha, você bota essas aberrações aqui perto da minha casa. Vamos, garota. Você tá atacando fogo na loja, Hidro. Ah, não tô. Eu tô salvando a loja. Nossa, por que você... Eu tô atacando esses aliens tudo bizarro. Para de bater nas minhas garotas. Sai fora. Por que, mano? Vai todo mundo sentir o poder da raça absoluta. Eu vou tirar elas, eu vou tirar elas, eu vou tirar elas, eu vou tirar elas. Tirou? Tirei, tirei. Para de bater nas minhas garotas aí, cara. Tá bom, então. É, cara, você pediu pra eu te explicar esse alien X aqui, mas nem eu sei, cara. Eu não sabia que ele vinha junto com esse hominotrix. Eu não sabia que tinha ele nesse hominotrix aqui. E alien X feio. Ô, esse alien X é muito forte, cara. É o supremo. É, então. Eu tô vendo. Ó, faz esse teste aqui, ó. Bonito ele não é. Dá um tapa. Eita, calma aí. Não, não, não. De tapa, tapa, tapa. Não, não explode, não. Você vai construir isso. Você vai construir isso. Você vai construir isso. Você vai construir isso. Foi mal, Crazy. Desculpa. Ah, mano. Eu não vou mais brincar com você, cara. Des-transformei, des-transformei. Volta aqui. Era pra você me dar um tapa com ele que você ia me dar um tapa só e ia de Vasco, mano. Ah, é? É verdade, sim. Eu queria te mostrar isso, mas você explodiu tudo. Ô, você não vem pesando minha consciência, não, que eu fico triste. Não, desculpa aí, Hidro. Vai... Você se transforma olhando pra lá. Pra cima, pra cima, pra cima. Pra cima? Uhum. Tá bom, então. Aí... Ah! Entendi, porque era pra olhar pra cima. Aê, você viu? Aí vai explodir tudo lá em cima. Agora, ó, me dá um tapa. Tá bom. Eu falei. Meu Deus! Eu falei. Cara, evaporou. Eu falei. Pra eu vencer esse alien X, Hidro, eu teria que chamar todas as garotas do Shaq Tricks e também usar um alien muito forte, além do padrão, tá ligado? Senão não derrota, ó. Porque, ó, vou te ensinar. Esse daqui é o eco-ecoo. Não, 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 não. Calma, calma, calma. Não, não. Volta aqui, volta aqui. Me mostra. Ó, vamos lá. Agora, ó, esse daqui é o eco-ecoo, certo? Certo. Eu posso virar o eco-ecoo supremo, mas pra eu conseguir derrotar o alien X, eu teria que virar o ultra-supremo. Ultra-supremo? O que é isso, Crazy? Eita, olha meus bração. Cara, eu nunca vi isso na minha vida. Que bizarro. Só que mesmo assim eu não te derroto, sabia? É. É, moleque. Você tá feliz. Para de me bater. Vem cá, vem cá. Gente, dá um abraço. Não, você vai acabar comigo. Vem cá, gente, dá um abraço. Não, você quer brincar? Você quer brincar? Eu vou chamar todas as garotas. Calma. Calma, agora você vem, mano. Ah, não. Agora você vem que eu tô bugado.